Neste vídeo vamos aprender a fazer o tutorial passo-a-passo desta linda abelha criação aqui do canal Amuleto. Não ficou linda? Com a sua coroa e as asinhas. Vamos fazer? Olá, seja bem-vindo ao canal Amuleto. Eu sou a Thelma. Se é novo aqui no canal, este canal é basicamente sobre artesanato e principalmente focado na técnica do amigurumi. Se é interessado nestes assuntos, considere subscrever o canal e ativar as notificações para estar sempre a par das novidades. A receita escrita da abelha carlota está disponível na lojinha Amuleto Store, caso prefira ter a receita escrita da nossa abelha. Vou deixar o link nas descrições para que possa ir lá visitar. Ah, já agora aproveito e siga-me também no Instagram. Eu não tenho dado muita atenção a esta plataforma, mas ultimamente tenho postado algumas coisas lá, algumas dicas e algumas surpresas que não tenho postado aqui. Por isso, dê lá um saltinho e se gostar do meu trabalho, siga-me também por lá. Vou deixar o link nas descrições para que também possa dar lá uma espreitadela e ver o que se passa por lá. Bom, sem mais delongas, vamos ao passo a passo? Beijinhos! Vamos começar por fazer um anel mágico com 6 pontos. Vamos começar por fazer um anel mágico com 6 pontos. Agora vamos fazer um anel mágico com 6 aumentos. Portanto, 6 aumentos vão ser 2 pontos em cada ponto. 1, 2, quando der a volta completa, eu volto convosco. Após termos termos terminado a carreira com 12 pontos, vamos fazer a terceira carreira e vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Vamos repetir esta sequência por 6 vezes e vamos terminar com 18 pontos. Quando terminar, eu volto convosco. Terminei em que a carreira com 18 pontos. Agora vamos para a quarta carreira que vão ser 2 pontos baixos. 2 pontos baixos. E um aumento. E um aumento. Vamos repetir esta sequência por 6 vezes e vamos terminar com 24 pontos. terminei então aqui com 24 pontos vamos para a próxima carreira que vão ser os três pontos baixos e um aumento e vamos repetir esta sequência por mais seis vezes e terminar com 30 pontos terminei então aqui com 30 pontos agora vamos para a próxima carreira que vão ser 6 pontos baixos 4 pontos baixos desculpem e um aumento e vamos terminar com 36 pontos portanto vão ser 4 pontos baixos 1, 2, 3, 4 e um aumento vamos repetir esta sequência por mais 6 vezes e quando terminar volto convosco terminei então aqui a carreira com 36 pontos que é a carreira número 6 e agora da carreira número 7 a carreira número 14 vamos fazer carreiras de 36 pontos sem aumentos e sem diminuições quando terminar eu volto convosco é nesta altura que se quiserem podem colocar um marcador para não se perderem nas carreiras portanto nós portanto nós vamos fazer sete carreiras de 36 pontos podem colocar um marcador no ponto o início onde vão começar as carreiras e depois apenas contam e as carreiras as voltas que deram eu vou continuar a fazer as carreiras faltam-me 6 quando terminar eu volto convosco terminamos então aqui as carreiras com 36 pontos 4 pontos 7 portanto vamos na carreira número 14 agora vamos para a carreira número 15 e vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição vamos repetir por 6 vezes e vamos terminar com 30 pontos vou fazer aqui a primeira sequência convosco portanto são 4 pontos baixos 1 2 3 4 uma diminuição pegamos apenas na laçada da frente dos pontos portanto é uma diminuição chamada invisível na laçamos a agulha ficamos com 2 laçadas e tornamos a laçar a agulha e fechamos cuidem para que fique com a trama bem fechada vamos continuar então e vamos repetir por mais 5 vezes os 4 pontos baixos e uma diminuição e vamos terminar com 24 pontos e vou fazer a primeira sequência convosco e vamos repetir a sequência por 6 vezes e vamos terminar com 24 pontos e vou fazer a primeira sequência convosco 1 2 3 pontos 1 diminuição pegando nas laçadas da frente dos 2 pontos e fechando e agora vou fazer mais 5 vezes esta sequência 2 terminei então aqui com 24 pontos vamos para a próxima carreira e vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição e vamos terminar esta carreira que é a carreira número que é a carreira número 17 com 18 pontos com 18 pontos vou fazer aqui a primeira sequência convosco e portanto 2 pontos baixos é uma diminuição e vamos repetir esta sequência por mais 5 vezes e vamos terminar com 18 pontos dado que já estamos com uma parte bastante fechada eu coloquei um pouco de enchimento não vou colocar todo vou só colocar um pouco para dar aqui alguma estrutura e vou continuar a fazer as diminuições terminando aqui carreira com 18 pontos agora vou fazer uma carreira de 18 pontos sem aumentos e sem diminuições quando terminar eu volto convosco terminei então aqui a carreira com 18 pontos sem aumentos e sem diminuições e vou fazer a próxima carreira que vão ser um ponto baixo e uma diminuição e vamos terminar com 18 pontos e esta carreira desculpem 12 pontos e esta carreira é a carreira número 19 portanto vou fazer aqui a primeira sequência convosco um ponto baixo e uma diminuição e agora vou fazer mais cinco vezes esta sequência e terminar com 12 pontos eu terminei então aqui a carreira com 12 pontos e agora vamos trocar de cor e para trocar de cor e vamos simular o primeiro ponto puxando aqui a linha ficamos com as duas passadas na agulha e vamos introduzir a nova cor e puxando e nas duas lançadas e vamos começar a trabalhar então na cor na nova cor neste caso amarelo e aceitando aqui o máximo que for possível e vamos fazer ali fazer aqui o máximo que for possível vamos entrevistar aqui o máximo que for possível e vão fazer mais um copo e aqui do que vai fazendo 12 pontos e eu já volto convosco quando terminar e terminamos então aqui a carreira com 12 pontos e agora vamos para a próxima carreira vai ser uma carreira de aumentos e vamos fazer a carreira número 21 e vamos fazer um ponto baixo e um aumento bom e vamos terminar com 18 pontos eu tenho que fazer aqui a primeira sequência e convosco é um ponto baixo e um aumento e agora vou repetir por mais cinco vezes até obter 18 pontos e já volto convosco terminei então aqui com 18 pontos a carreira número 21 e vamos para a carreira número 22 o que serão 18 pontos sem aumentos e sem diminuições e quando terminar eu volto convosco e vamos então para a carreira número 23 e vamos novamente mudar de couro conforme já tínhamos feito anteriormente e portanto e puxamos e não lançada ficamos com duas lançadas na agulha e puxamos aqui outra cor e nesse caso é castanho e e como iniciamos então aqui a próxima carreira e serão uma carreira de aumentos vamos fazer os dois pontos baixos e ajustamos bem e fizemos o próximo dois pontos baixos e agora um aumento e vamos continuar fazendo esta sequência por mais cinco vezes até darmos a volta completa quando terminar eu volto convosco terminamos então aqui agora vamos fazer a próxima carreira que será a carreira número 24 e vão ser 24 pontos e agora vamos fazer novamente a troca de couro conforme já temos vindo a fazer eu não cortei a linha amarela nem a conduzi portanto onde terminamos vamos puxá-la e vamos continuar a fazer e neste caso três pontos baixos porque vamos fazer uma carreira de aumentos o que é o meu aumento e vamos repetir esta sequência e por mais cinco vezes até obter 30 pontos quando terminar eu volto convosco então chegamos aqui ao fim agora vamos para a próxima carreira que é a terceira carreira número 26 e vamos fazer também uma carreira de aumentos vamos fazer quatro pontos baixos mais um aumento e vamos terminar com 36 pontos eu vou fazer aqui uma sequência convosco não vamos trocar de couro um aumento e vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento e vamos repetir esta sequência por mais cinco vezes e vamos terminar com 36 pontos quando terminar eu volto convosco terminada então aqui a carreira número 27 com 36 pontos e vou fazer 36 pontos e vou fazer 36 pontos sem aumentos e sem diminuições portanto quando terminar eu volto convosco terminar então aqui a carreira número 27 com 36 pontos e vamos trocar para a cor castanha e vamos fazer os mesmos 36 pontos tocar a cor já sabemos como é e vamos buscar a linha amarela e depois vamos colocar a linha amarela e iniciar a nossa carreira terminar então aqui a carreira número 28 na cor castanha vou continuar mais uma carreira na cor castanha com 36 pontos e já volto convosco Terminei então aqui a carreira número 29 com 36 pontos na cor castanha, agora vamos mudar novamente para a cor amarela e vamos continuar a carreira número 30 e 31 com 36 pontos no tom amarelo. Quando terminar eu volto convosco. Terminada então aqui a carreira número 31 com 36 pontos, vamos fazer mais uma em tom de amarelo e esta próxima carreira que vai ser a 32, vamos fazer 5 pontos baixos mais um aumento e vamos terminar com 42 pontos. Vou fazer aqui a primeira sequência convosco, portanto são 5 pontos baixos e um aumento e vamos repetir esta sequência por mais 5 vezes e terminamos com 42 pontos. Terminada então aqui a carreira número 32 com 42 pontos, foi uma carreira de aumentos, vamos prosseguir para a carreira número 33 que vão ser carreiras de 42 pontos, agora da 33 a 37 vão ser carreiras de 42 pontos. Como é que vamos fazer? Agora vamos mudar novamente de cor para a castanha e então vamos fazer a carreira número 33 e 34 em castanha, depois mudamos novamente de cor na 35 e na 36 para amarelo e depois eu regresso na 37 em castanha, ok? Sendo que vamos manter sempre os 42 pontos. Terminei então aqui a carreira número 37 com os tais 42 pontos, como veem aqui a diferença na mudança de cor está bastante subtil, sendo que se pretenderem que fique ainda mais subtil, aqui esta escadinha, em vez de fazerem a troca de cor, em vez de fazerem a troca de cor, como temos vindo a fazer, arrematam, cada vez que vão trocar de cor, com um ponto baixíssimo e depois começam novamente a carreira na próxima cor. É um trabalho adicional, mas se quiserem fazer, também o podem fazer, embora eu acho que esta mudança de cor fica bastante disfarçada e o trabalho fica bem bonito, sem cortes. Então, agora vamos para a carreira número 38 e na carreira número 38 vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição e vamos terminar com 36 pontos. Eu vou fazer aqui a primeira convosco, portanto vão ser 5 pontos baixos, ainda na cor castanha. E uma diminuição, conforme já temos vindo a fazer, é uma diminuição invisível, portanto só pegamos nas alças da frente dos dois pontos e agora vamos continuar a fazer esta sequência por mais 5 vezes e vamos terminar com 36 pontos. Nesta carreira, a próxima, que será a carreira número 39, vamos também fazer 36 pontos sem aumentos e sem diminuições em cor castanha. Terminei então aqui a carreira número 39 e agora vou fazer 40 e 41, vou mudar novamente para amarelo e vou fazer os 36 pontos. Quando terminar, volto convosco. Terminei então aqui a carreira número 41 com 36 pontos. Vamos, então agora para 42, vamos mudar para a cor castanha novamente e agora vamos fazer uma carreira de 36 pontos toda à volta, mas apenas na laçada de trás. Portanto, portanto, o ponto tem estas duas alcinhas, nós vamos apenas colocar a nossa agulha na laçada de trás e vamos fazer 36 pontos aqui à volta, sempre na laçada de trás. Quando terminar, eu volto convosco. Terminada então aqui a carreira número 42 na laçada de trás, vamos continuar no tom castanho para a carreira número 43 e vamos fazer na mesma os 36 pontos, pontos, mas agora pegando nas duas laçadas do ponto, a toda a volta, sem segredo, não é? Vamos a toda a volta dar a fazer os 36 pontos. Quando terminar, eu volto convosco. Terminada então aqui a carreira número 43, na cor castanha, terminamos então aqui o corpinho da nossa bonequinha. Podemos então agora colocar enchimento. Terminada então aqui o corpinho, coloquei aqui um marcador para não perder aqui a linha e vou cortar esta linha aqui um pouco e vou escondê-la e arrematar aqui por dentro aqui do corpinho para que não se desmanche. Não vou cortar a ponta, depois quando colocarmos o enchimento não se vai arrematar. Agora vou seguir aqui na carreira onde fizemos as laçadas na parte de trás, vou fazer o meu folhinho. Vou começar aqui atrás, vamos laçar um dos primeiros pontos e agarrar aqui a linha. E vou fazer um ponto alto, aqui logo no primeiro ponto. Vou lançar a minha agulha e no próximo ponto, vou fazer novamente um ponto alto, faço duas correntes e no mesmo ponto alto, faço duas correntes e no mesmo ponto, outro ponto alto. vou fazer um ponto alto, faço novamente a agulha e faço um ponto alto, portanto vou seguir com esta sequência a toda a volta. aqui do corpinho da bonequinha, portanto vai ser um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto com duas correntinhas e um ponto alto, o mesmo ponto. E assim, sempre à volta. Quando terminar eu volto convosco. Cheguei aqui ao fim do folho, vamos arrematar aqui no primeiro ponto onde começámos com um ponto baixo justíssimo, cortamos aqui o fio, para depois arrematarmos aqui, e o nosso folhinho ficou terminado. E aí 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 E aí